Barra Sul, vamos testar um microfone novo aqui. Barra Sul de Balneário Camboriú. Céuzão azul maravilhoso e olha essa névoa trazendo um cenário diferenciado. O resto da cidade coberto por uma névoa, mas está quente, apesar de ser inverno. Está um dia bem abafado, solão rachando ali. E hoje, mais uma vez, vocês que nos assistem, sabem do nosso encanto por este empreendimento aqui. Sim, Faros Residence, da construtora Sequinel. Hoje vamos visitar uma unidade alta, está vazia, novo né, novinho, em folha. Uma das raras unidades disponíveis para venda, com um time que nos acompanha aqui. Lá vem a turma, vamos colocar as devidas identificações. Peraí que foi muito. Aí a turma. Peraí que foi muito bom. Muito bem, entrando aqui já. Boa tarde. Anfitrã chegando. Belezinha, Mi? Tudo. Não tinha como montar, melhor né. Esse apartamento aqui né, Daniel. Apreciando essa vista hein. Nas alturas. Então dia, estamos nas nuvens. Estamos literalmente nas nuvens, olha só. Vamos chegar ali perto então, já para começar de lá. Vamos lá. E aí, minha captação, apartamento novinho, zero, não tem. Isso, planta original, não foi mexido em nada, permanece churrasqueira carvão, andar alto, vista total da praia né. Não, é uma covardia isso né. E mesmo num dia assim, está bacana né, Daniel. Está, está diferente. E a gente está aqui acima das nuvens, passando aqui no entorno e tens vista literalmente da pontinha da Barra Sul, toda a orna de balneário. Exatamente. E a coisa rara né, minha. A gente não acha mais apartamento aqui no Faros à venda e ainda mais em andar alto né. Ainda mais em andar alto. Exatamente. É alto, mas a gente ainda tem a vista aqui, tu ainda consegue interagir também com a movimentação. Ah sim. Né. Detalhe que eu gosto também, essa soleira que avança, dá uma certa sensação de segurança para quem não gosta muito de altura, tem esse plus né. É isso aí. Abertura de janela eu gosto quando é assim também, porque tu tens a vista né, de dia ou à noite. Tens a sensação de varanda né. A noite aqui para ver a queima de fogos aqui, tu não tem perda nenhuma de visibilidade né. Camarote né. É, sensacional aqui. Luminosidade, não precisa nem falar, a gente está sentindo aqui né. Nossa, sol inteiro, o dia todo né. O sol nasceu, o sol se pôr. Está ali, agora são o que irmãos? Vamos ser bem exatos. 3 e 4. 4 e 22 já. E está lá, vai se pôr. A gente está no final do inverno né. Exatamente. O sol já está. O inverno ele vai lá, verão ele se põe lá no outro canto, nasce aqui. Atrás do morro, nessa posição que a gente está. Então é sol o dia inteiro e todos os cômodos. Isso aí. Muito bem. Vamos aí. Vamos lá. Temos uma parceira aqui. Claro. Lária Amaral, nossa parceira aqui. A Fala. Amor. Olá, tudo bem? Não fica não. Está ao vivo? Não, não está ao vivo. Não, não. Não, imagina. Não, Júlia, eu cheguei bem longe atrás. Não, mas assim que é bom. Não, não, aí que é o natural. Olha o Patrick também, olha. O Patrick também, olha. Não vai escapar. Todo mundo na filmagem. Cantinho gormejo, asqueira e a carvão. Isso. Então dá para montar vários ambientes. Espaço aqui não falta, né. São 230 metros quadrados privativos no total, né, Daniel? E é em linha reta até o espaço da cozinha e área de serviço, né? Isso. Então vamos lá. Vamos lá. A tela na frente. Vamos circular e dar uma olhadinha aqui. Porta aqui que limita para a área íntima, né? Vamos lá, com madeira, piso madeira natural. Isso. Lavabo. Lavabo. Tá aí, bom tamanho de lavabo. Vamos mostrar o rol. Vamos mostrar porque é bonito esse rol, né? Esse aqui eu acho que é um dos que... Tem um charme. Porta aqui. Cinza, né? Uma parte de uma porta, né? Já tem a fechadura com biometria. Olha isso aqui, né? É, isso aí. A gente não vê, né? É fantástico, né? Nele tudo revestido de madeira, o piso bacana. São dois elevadores sociais. Isso. Mais um de serviço. E mais um de serviço. Nós vamos confirmar, mas eu acho que é um. Tá. Show de bola. E o vizinho só vai dividir parede contigo aqui na sala. Isso. Está bem resolvido. Essa posição aqui, inclusive, né, meio leste-norte, é uma das mais desejadas, né? Como tu falou, uma raridade ainda tem um apartamento desse, né? Pega só o dia todo aqui. Então aqui os espaços da cozinha. Infra, né? Para a cozinha. E vamos lá, né, Mê? Aí tem isso. Para a pia, para a lavadora, para um dispenser de água, para a geladeira, para um bebedouro. Muita tomada. Caprichado para não ter que ficar furando a parede depois, né? Vamos ver a entrada de serviço. Opa! Vamos lá. Aqui. Mais um elevador. Mais um. Isso. E pode pet. O vizinho tem um petzinho que já tá. Tá ligado aqui. Levidores de gás e água, todos aqui, muito ou bem. Para a cara de serviço, né? Isso. Então, outro pode se fechar com vidro, fechar com algum móvel. Exato. A gente foi esses dias numa unidade, onde o pessoal fez o seguinte. Esse aqui é o banheiro de serviço, é um banheiro completo com espaço para ducha. E aí o pessoal trouxe a lavanderia para cá e fez isso aqui tudo cozinhando. Tudo cozinhando. Exatamente. Ampliu, ó. Área técnica aqui atrás. É. E tem espaço, né? Tem, né? Por conta da ducha. Tem espaço, exato. Ah, dá para trabalhar muito bem aqui, né? Usado a criatividade, né? Vamos lá, área íntima. Área íntima aqui, madeira raico, né? Uhum. O cliente aqui optou por uma tonalidade mais escura. Muito bem. Vamos já aqui para a primeira suíte, né? Vamos lá. Essa aqui é a única que tem o banheiro enclausurado, né? É. Com ventilação forçada. Com ventilação forçada, isso. Mas compensa com... Com essa vista maravilhosa, né? E é grande quarto, né? Dá espaço para muita coisa. Dá, pô. Colocar bons armários. Nossa, isso aqui é uma tela de cinema. Difícil sair do quarto. É, exatamente. E para quem acorda cedo, nem fecha a cortina, né? Nem fecha. Nem fecha. Vai levantar antes do sol. Acorda com o sol. É, ainda mais que aqui demora um pouquinho para aparecer o sol, né? Não é o primeiro ali. Pega o sol de frente lá. Aqui demora um pouquinho. Mas isso é uma senhora à vista. Aqui, o que alguns proprietários fizeram, né? Foi retirar essa parede, né? Ah, verdade. Para aumentar o living. Quem tem a necessidade de somente três suítes, tem essa possibilidade, né? Temos quatro suítes aqui. Tira essa parede e aumenta aqui o living, né? Tira, inclusive, o banheiro também, né? Aqui, essa é a viga, né? Mas abre tudo isso aqui, né? Isso. Abre lá, arranca isso aqui tudo junto com o living. Isso. O último que a gente veio, esse que eu estava falando da lavanderia, era justamente assim. Aí faz a sala de TV para cá. Isso, exatamente. E faz isso do outro lado por meio. E também já teve gente que unificou a master com esse aqui para fazer um closet também, né? E também um closet frente e mar. Um super closet. Nada mal, né? Nada mal. É verdade. Vai da prioridade de cada família, né? É. Um terço do apartamento para o suíte master, mais ou menos. É verdade. Mas também, né? Quem paga a conta, acho que merece. É. Com certeza. Um chamego desse. Aqui a master, então. Deixa eu ver. O banheiro já é maior. Já é maior, isso. Tá meio escurinho porque tá nubladão o tempo, mas esse tem ventilação natural, espaço enorme aqui para o box. Isso. Uma vista tão maravilhosa quanto o outro, né? E ainda faz a voltinha. Já vi cama aqui, já vi cama aqui. Qualquer jeito vai ficar bom, né? Verdade, verdade. Deixar uns pontos para a TV no chão, então a gente pode colocar numa cômoda, né? Dá para trabalhar bem com isso. Exato. Eu colocaria, sei lá, acho que na parede para não tirar a vista de tudo. Não tirar a vista, né? Muito legal. Um corte. E aqui do lado, só para se localizar, está lá o iate, a marina aqui do lado, para quem quiser descer, os restaurantes, né? A Shed, o que mais que tem aqui? Não lembro. O Taji. O Taji. O Taji. São as baladinhas aqui. Exatamente. Café Barrador ali na frente. Muito bom. Aí quem curte beach tennis, tem várias quadras, né? Quem curte remar, tem escola de remo, com stand-up. O mar aqui na Barra Sul é uma lagoa, né? É a região mais calma. Bem tranquilo, né? Muito. Bom, parece um filme de suspense mesmo, um barco pirata indo lá, sumindo na névoa. Que coisa. Muito bacana. Joia. Vamos lá. Vamos lá. Quantas vagas tem essa aqui, menina? Quatro vagas. Quatro vagas. Isso. Aqui. Mais uma suite. Com vista aqui para o iate house, né? Com vista do rio, que é uma vista linda também, né? Também, bom. Seu verde. É. Caramba, agora fechou de vez. Lá adiante é 101, aí você vai ver morro em volta, bastante área verde, marina ali. E o banheiro também convém com iluminação natural. É direito, é bem alto aqui. É. Joia. Muito bom. E a questão de negócio aí, Mi? Olha, o valor está super atrativo. A pedida dele é 12 milhões. Tá. A gente está falando aqui de um apartamento que foi entregue, um empreendimento que foi entregue aqui há uns dois anos, alguma coisa assim, né? Bem recente, está na garantia. Bem recente, está na garantia. Área de lazer completíssima. Piscina, frente mar, com borda infinita, maravilhosa, né? Não, prédio, acho que na Barra Sul, hoje, sem dúvida, é o melhor. É o desejo de todos, né? É maravilhoso demais. É um empreendimento sequinel. Se só já vem com uma assinatura forte, né? É verdade. A gente comentava também, aqui embaixo vai sair um mega restaurante para essa temporada de barrilha, carne e peixe. Isso, bem clareada. Então, a região, a região é ótima. É. Então, permuta, analisa, estuda. Analisa, analisa, analisa a pergunta. Tem que mandar proposta. É isso aí. E o banheiro aqui, para finalizar, tem o espaço da pia, box também com janela. Então, das quatro duítes, três tem ventilação e iluminação naturais. Muito bom. Só a primeira mesmo, que é a forçada. Show de bola. Vocês vão conhecer a garagem? Vamos lá. Ó, vaga de garagem aqui, a gente tem quatro vagas, sendo duas duplas, né? Tá aqui, piso é todo em epóxi, o elevador tá logo ali, ó. Vou te mostrar a rampa. Nem vou lá, porque aqui, ó, é tranquilinho, é um espiral. Estamos no G3, teu carro vem descendo tranquilo aqui, ó. Faz a curva, é tudo em cimento crespo. Tá subindo um aí. Aí já tem os sensores, que quando corta, acende a luz vermelha para avisar para você não tomar a rampa, esperar subir o teu vizinho. Feito. Fechando a visita aqui com esse fundo maravilhoso, essa vista mar, mar, onde? Nuvem, vista nuvem. Vamos andar nas bombas e ver no céu. Se você gostou aí do vídeo, por favor, me deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ai, desculpa. Ficou com dúvida, tem alguma crítica, sugestão para melhorar o canal, melhorar os vídeos? Deixem nos comentários, eu vou ler e responder a todos na medida do possível. Sabe de alguém que possa se interessar pelo imóvel? Entre em contato, tá aí o telefone, compartilha esse vídeo. E se você tem interesse, quer comprar ou quer vender aqui na cidade, eu tenho a equipe da imobiliária que vai trabalhar a teu favor, seja para buscar o imóvel ou para oferecer o teu imóvel no mercado. Temos parcerias com outros corretores, como vocês viram aqui no vídeo, inclusive, com outras imobiliárias e com as construtoras. Para, de repente, comprares na planta, em obra, colocar o teu imóvel numa permuta, fazer um upgrade. Fala comigo, terei o maior prazer em te atender. No mais, eu só tenho a te agradecer pela audiência, pedir a Deus que beijaria a ti e a tua família e te dizer, fica aí. Depois de baixar as nuvens aqui, eu vou gravar mais vídeos. Agora fechou de vez. Agora fechou o tempo mesmo. Vamos achar o caminho de volta. Agora estamos literalmente nas nuvens, né? E tem gente tomando sol na praia. Só falta o barco pirata agora sair do meio da névoa aí.